Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Cris Machado. Se você está chegando agora, não é inscrito no canal, convido você a se inscrever. Clica aqui, ó, no botãozinho de se inscreva, que assim, sempre quando eu postar vídeo, vai chegar a notificação pra você e você não vai perder nenhuma das novidades. Eu sempre posto vídeos bem legais. E é muito importante para o crescimento do canal e vocês me ajudam a tá trazendo mais videoaulas pra vocês, como esta. Na videoaula de hoje, eu vou estar ensinando vocês a fazer uma xícara, uma linda xícara de crochê, rápida e fácil, maravilhosa pra você estar colocando como enfeite na sua casa. Você pode colocar vasinhos de suculenta, vasinhos de cacto dentro e fica maravilhosa. Na videoaula, eu vou estar trabalhando com esse barbante aqui, ó, branco. Esse daqui é o Barroco Maxi Color Branco. Eu tenho um pouquinho dele aqui, vai dar pra fazer a xícara e vai sobrar ainda. Porque gasta pouquíssimo fio, ela é muito econômica. E vou trabalhar aqui também com o Barroco Maxi Color na cor 6133, cor pink. Vou trabalhar com agulha de 3 milímetros e vou precisar também de tesoura pra arremate. Todo o material que eu estou utilizando nessa videoaula, você vai encontrar na loja P7 Armarinhos. Eu vou deixar o link na descrição, vocês vão lá conhecer a loja e vocês vão amar. É super bem recomendado e eu indico, tá bom? Eu vou começar aqui, ó, com o fio 6 com o Barroco Branco. Eu vou dar aqui a laçada aqui no meu dedo pra fazer o meu anel mágico, ó. O anel mágico, eu deixo a pontinha do fio aqui pra frente, passo o meu círculo aqui atrás, ó, dele, tá vendo? Venho aqui, ó, seguro aqui com o meu dedo, passo por baixo desse fio, puxo o outro fio lá da frente e faço um ponto baixíssimo. Agora, eu posso tirar do meu dedo e o círculo mágico, você vai saber se ele tá certinho se ele fizer isso aqui, ó. Ó, ele tem que deslizar na linha, tá vendo? Ele tem que deslizar pra lá e pra cá, ó. Aí, vai tá certinho. Ah, Cris, eu não consigo fazer o círculo mágico. Não tem problema, você pode tá fazendo apenas cinco correntinhas. Eu vou fazer aqui mais duas correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. E aqui dentro do meu círculo mágico, eu vou fazer mais 17 pontos altos. Ficando assim com 18 pontos altos aqui dentro. Então, eu já tenho meu primeiro, vou fazer, ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. E vou seguir fazendo aqui até completar 18 pontos altos aqui dentro. Finalizei aqui, ó, completei os meus 18 pontos altos aqui dentro, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Agora, eu posso fechar aqui o meu círculo mágico, ó. Eu puxo. Fechando assim o meu círculo mágico. Vou vir aqui, ó. Naquela terceira correntinha que eu fiz pra subir e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Pronto, fechei assim o meu círculo. Agora, eu vou fazer três correntinhas pra subir e da altura de um ponto alto, laço o meu fio, venho aqui no próximo ponto, ó. Do ladinho dele, insiro a minha agulha e vou fazer um ponto alto. Ficando com dois pontos altos. Pessoal, eu tô trabalhando aqui com o fio seis, mas você pode estar trabalhando com o fio amigurumi, com o fio charme, com o fio one, com o fio de sua preferência. Ele eu fiz no fio seis que eu acho que fica lindo pra poder colocar os potinhos de planta, né? Suculenta, cactos, fica maravilhoso. Eu vou fazer aqui, ó, três correntinhas. Não pulo ponto de base, ó. Tô aqui, venho aqui já no próximo, sem pular ponto de base, vou fazer um ponto alto. Laço o meu fio no próximo ponto, mais um ponto alto. Faço três correntinhas. Laço o meu fio, novamente, não pulo ponto de base, ó. Venho aqui no próximo ponto, faço um ponto alto. Laço o meu fio no próximo ponto, outro ponto alto. Três correntinhas. Laço o meu fio, ó. Venho aqui no próximo ponto, sem pular ponto de base. Aqui no próximo, eu já faço um ponto alto. Laço o meu fio, no próximo ponto, um ponto alto. Três correntinhas. Laço o meu fio, venho aqui no próximo ponto, não pulo ponto de base, tá? Aqui no próximo ponto, eu já faço um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Novamente, três correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. Laço o meu fio no próximo ponto, outro ponto alto. E vai ficando assim, ó. Deixa eu só puxar meu fio aqui. Três correntinhas. Não pulo ponto de base, ó. Tô aqui, venho aqui no próximo, um ponto alto. No próximo ponto, outro ponto alto. Três correntinhas novamente. No próximo ponto, um ponto alto. E no próximo, outro ponto alto. E assim, eu vou seguir fazendo em toda a volta, até completar um total de nove bloquinhos, ó. Venho aqui no próximo ponto, um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Fiquei aqui com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove bloquinhos de dois pontos altos, intercalados por três correntinhas, tá vendo? Agora, aqui, eu vou fazer três correntinhas novamente. E vou vir aqui, ó, na terceira correntinha que eu fiz pra subir. E vou fazer um ponto baixíssimo. Finalizando assim, essa carreira. Agora, eu vou vir aqui, ó, pro meio dos dois pontos altos, ó. Vou inserir minha agulha bem aqui, e vou fazer um ponto baixo. Venho bem pro meio dele, tá vendo? Dos pontos. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. E vou vir novamente aqui, ó, no meio desses dois pontos altos aqui, ó. E vou fazer um ponto baixo. Novamente, seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Venho aqui, ó, no meio dos dois pontos altos, daquele bloquinho de dois pontos altos, e vou fazer um ponto baixo. Faço novamente as minhas seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Venho novamente aqui, ó, no meio dos dois pontos altos, e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Novamente, venho aqui, ó, no próximo bloquinho de dois pontos altos, insiro a minha agulha, e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Venho aqui, ó, no meio dos dois pontos altos, prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Venho aqui no meio dos dois pontos altos, e prendo com um ponto baixo. E assim, você vai fazer em toda a volta, tá bom? Então, finalizando já aqui, olha, fiz as minhas seis correntinhas, e vou prender aqui, ó, naquele ponto baixo que eu fiz, eu insiro a minha agulha dentro dele, e fecho com um ponto baixíssimo. Venho aqui, ó, pra dentro desse círculo aqui, com seis correntinhas, faço um ponto baixíssimo aqui, e vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. Laço o meu fio, e aqui eu vou fazer mais dois pontos altos, ó. Um, dois, ficando assim com três pontos altos. E olha só como ficou. Como vai ficando, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove agulhinhas de seis correntinhas, igual aqui na carreira anterior, que eu tinha nove bloquinhos de dois pontos altos. Vou fazer duas correntinhas, laço o meu fio, e aqui no mesmo espacinho eu vou fazer mais três pontos altos, ó. Um, dois. E três. Sem correntinha de separação, eu laço o meu fio, venho aqui pra próxima argolinha de seis correntinhas, e vou fazer mais três pontos altos. Dois, dois, e três. Duas correntinhas, laço o meu fio, e aqui na mesma argolinha, mais três pontos altos. Um, dois, e três. Vai formando, meu fio tá bem com a manchinha aqui, deixa eu tentar esconder essa manchinha aqui. Vou botar ela pra trás, né? Hum. Melhorou. Laço aqui o meu fio, ó, venho aqui pra próxima argolinha, e vou fazer novamente três pontos altos. Duas correntinhas, venho aqui, ó, na mesma argolinha, e faço mais três pontos altos. Um, dois, e três. Então, aqui nessa carreira, eu simplesmente sigo fazendo leques, tá vendo? De três pontos altos intercalados por duas correntinhas. E na hora de mudar pra um leque e outro, eu não faço correntinhas. Eu simplesmente laço o meu fio, venho aqui na próxima argolinha, e faço, ó, os meus três pontos altos. Um, dois, e três. Duas correntinhas, laço o meu fio novamente, e faço mais três pontos altos. Novamente, ó, laço o meu fio, venho pra próxima argolinha, sem correntinha de separação, faço três pontos altos. Um, dois, e três. Duas correntinhas, laço o meu fio, venho aqui dentro do mesmo espacinho, e faço mais três pontos altos. E assim, pessoal, você vai seguir fazendo até o final, tá? Eu vou seguir fazendo os meus aqui, e volto pra gente finalizar e já começar a próxima carreira. Olha só como vai ficando. Já finalizando aqui essa carreira, ó, fiz aqui o meu último leque. Agora, sem correntinha de separação, eu vou vir aqui, ó, na terceira correntinha que eu fiz pra subir, eu vou fechar com um ponto baixíssimo. E vai ficando assim, ó. Agora aqui, pessoal, eu vou vir aqui, ó, nesse espacinho. Deixa eu tirar aqui a minha agulha. Eu vou vir bem aqui nesse espacinho, ó. Vou inserir o meu fio aqui, ó, no espacinho. Vou pegar ele e vou fazer um ponto baixo. Tá vendo? Eu volto com a minha agulha pra trás, ó. Fazer novamente aqui. Eu venho aqui, ó, volto aqui atrás, nesse espacinho aqui, ó, entre um leque e outro. Insiro a minha agulha e faço um ponto baixo. Laço o meu fio, venho aqui dentro do leque e aqui eu vou fazer um total de dez pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Tudo dentro do mesmo leque. Olha só, fiz aqui dez pontos altos dentro do leque. Agora, sem correntinha de separação, novamente, eu vou vir aqui, ó, no espacinho. Então, entre um leque e outro, bem aqui nesse espacinho, ó, insiro a minha agulha e faço um ponto baixo. Laço novamente o meu fio. E vou vir aqui, ó, pra dentro do próximo leque e vou fazer aqui também um total de dez pontos altos. Então, já fiz o meu primeiro, vou fazer mais nove. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Novamente, dez pontos altos. Venho aqui, ó, no espacinho entre um leque e outro, bem nesse espacinho, insiro a minha agulha e faço um ponto baixo. Não faço correntinha de separação, tá? Laço aqui, ó, o meu fio novamente, venho aqui pra dentro do leque e vou fazer dez pontos altos aqui dentro também. Só puxar o fio aqui. Pronto, fiz novamente dez pontos altos dentro do leque. Agora, eu venho novamente entre esse espacinho aqui, ó, entre um leque e outro e faço um ponto baixo. Laço o meu fio, venho novamente pra dentro do próximo leque e vou fazer novamente dez pontos altos. Pronto, fiz novamente dez pontos altos. Pronto, fiz novamente os meus dez pontos altos. Venho aqui, ó, no espacinho entre um leque e outro e faço um ponto baixo. Laço o meu fio e vou novamente pra dentro do leque e vou fazer os meus dez pontos altos. E assim você vai seguir fazendo até o final. Quando chegar aqui, eu volto pra gente finalizar e já fazer aqui o acabamento. Já finalizei aqui, ó, a última carreira da base da nossa xícara. Aqui, ó, eu fiz os dez pontos altos. Agora, eu vou fechar aqui, ó, naquele ponto baixo que eu fiz. Eu venho aqui e fecho com um ponto baixíssimo. Agora, eu posso cortar o meu fio pra tá fazendo o arremate aqui e já iniciar a próxima carreira. Eu vou puxar aqui, ó, essa minha laçadinha. Venho com ela aqui, ó, pro próximo ponto, ó. Insiro a minha agulha, puxo essa laçada pra trás. Volto com o fio aqui pra cima, ó. Insiro a minha agulha dentro da correntinha por onde saiu a outra ponta do fio. Saiu, venho aqui, ó, puxo pra baixo. Fechando assim, ó, de forma invisível que não fique o arremate. Mostrando ali que aqui eu finalizei a minha carreira. Olha só como que fica perfeito. Agora, eu só vou esconder esse fio aqui pra trás, puxando ele pra baixo pra depois fazer o arremate. Agora, com o fio rosa, eu já vou iniciar a próxima carreira. Deixei o meu fio branco ali à espera, porque depois eu vou voltar a trabalhar com ele. Agora, aqui com o fio rosa pink, eu vou iniciar aqui fazendo o contorno dessa base. Eu insiro aqui, ó, a minha agulha e faço a minha laçada inicial. A laçada inicial era como se eu estivesse fazendo uma correntinha, ó, tá vendo? Venho aqui, ó, no ponto baixo ou em qualquer outro ponto e faço aqui, ó, um ponto baixo. Eu já entro fazendo ponto baixo, ó, com a laçada na minha agulha, eu insiro aqui, puxo o fio e assim já sai um ponto baixo. E eu vou contornando aqui, ó, um ponto baixo pra cada pontinho de base, ó. Sigo fazendo um ponto baixo aqui pra cada pontinho de base. Aproveito pra esconder também a ponta do meu fio. Aqui, pessoal, você tem duas opções de acabamento. Você pode deixar ela assim, ó, reta, somente vim fazendo os pontos baixos, contornando. Ou você também pode fazer aqui, ó, três correntinhas. Três correntinhas. E fazer um picôzinho aqui, ó, volto aqui por dentro das duas argolinhas e faço um picôzinho. Volto aqui, ó, no próximo ponto, faço um ponto baixo. E sigo fazendo um ponto baixo pra cada ponto alto de base. Vou aqui fazendo, ó, se você não quiser fazer o picôzinho aqui, você não precisa, você pode seguir fazendo apenas um ponto baixo pra cada ponto de base. Eu fiz o picôzinho porque eu acho que fica lindo. Vem aqui, ó, no espacinho, tá vendo? No ponto baixo e faço também um ponto baixo em cima dele. Sigo aqui fazendo, ó, um ponto baixo pra cada pontinho de base. Se você for fazer o picô como eu fiz, depois que você fez o ponto baixo aqui, ó, em cima do ponto baixo, você conta um, dois, três, quatro. No quinto ponto baixo, você sobe as três correntinhas, finaliza aqui fechando o picô e já vai pro próximo ponto fazendo os pontos baixos. Aqui você vai ficar com um, dois, três, quatro, cinco pontos também, tá? Eu sigo aqui fazendo, ó, fiz o ponto baixo, então, vou fazer três, quatro e cinco. Fiz aqui cinco pontos baixos, então, agora, eu vou subir o meu picôzinho. Vou fazer três correntinhas, volto aqui por dentro das duas argolinhas, ó, passo aqui nessa argolinha e nessa aqui do ponto baixo. E finalizo com um ponto baixo, formando assim o meu picô. Venho aqui no próximo ponto alto e faço um ponto baixo. E assim eu vou descer fazendo um ponto baixo pra cada ponto de base. Chegando aqui também no ponto baixo, eu também vou fazer um ponto baixo em cima dele, ó. Insiro aqui a minha agulha. E faço um ponto baixo. Vou seguir fazendo aqui, ó, um... E o fio tá ruim de puxar aqui. Dois... Três... Quatro... E no quinto aqui, eu vou fazer novamente, ó. Uma, duas, três correntinhas, vou passar por dentro das duas argolinhas, ó. E vou fechar com um ponto baixo, formando assim mais um picô. Volto aqui, ó, venho aqui no próximo ponto alto, não é no mesmo ponto de base, não. No próximo, insiro a minha agulha e faço um ponto baixo. E desço aqui fazendo um ponto baixo pra cada ponto de base. E novamente com cinco pontos baixos. Agora, eu venho aqui no ponto baixo e faço um ponto baixo também em cima dele. Então, é basicamente isso, pessoal. Pra cada ponto de base, você vai fazendo um ponto baixo. E na hora de fazer o picôzinho, no quinto ponto baixo, depois que você fez o ponto baixo aqui em cima do ponto baixo, ó... Um, dois, três, quatro, cinco. Você faz três correntinhas, entra aqui dentro das duas argolinhas, fecha com um ponto baixo e finaliza formando um picô. É bem simples e vai ficar maravilhosa. Sigo aqui, ó, fazendo um ponto baixo pra cada pontinho de base. Até completar cinco e vou fazer mais um picô com vocês. Três, quatro... E cinco. Faço agora, ó, depois que eu fiz um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos, eu faço três correntinhas. Passo por dentro dessas duas argolinhas aqui do ponto baixo, ó. E fecho com um ponto baixo formando o meu picô. Venho aqui no próximo ponto e faço um ponto baixo e desço fazendo um ponto baixo pra cada pontinho de base. E sempre também vou fazer um ponto baixo em cima do ponto baixo. E vai ficando assim. Eu vou seguir fazendo aqui por toda a volta. E volto pra gente finalizar aqui e já começar a xícara, tá bom? Já finalizando aqui, ó, fiz aqui o meu último ponto baixo. Agora, aqui naquele primeiro ponto baixo que eu fiz pra iniciar, eu vou fechar aqui dentro com um ponto baixíssimo. Posso cortar o meu fio. Porque agora eu vou iniciar já a xícara. Então, aqui eu vou fazer o mesmo acabamento que eu mostrei pra vocês, ó. Puxo aqui o meu fio, venho aqui, ó, no próximo ponto, do lado da onde eu tô saindo, ó. Venho aqui, insiro a minha agulha por baixo das duas argolinhas da correntinha. Puxo o meu fio aqui. Saio com ele lá atrás. Levanto ele, insiro a minha agulha dentro da correntinha por onde tá saindo esse fio, ó. Puxo ela aqui pra baixo, o fio pra baixo. E faço assim o acabamento invisível de carreira, ó. Não fica parecendo que eu fechei a carreira aqui. Vou puxar esse fio aqui pra baixo, pra não correr o risco de desmanchar. Se bem que com esse acabamento ele não desmancha fácil não, tá? E ficou assim, ó, a base da nossa xícara. Agora, eu vou iniciar a xícara com fio branco. Então, com o fio branco, eu vou fazer aqui, ó, a minha laçada inicial. Faço aqui a minha laçada inicial, ó, que é como se eu fosse fazer uma correntinha. E vou inserir aqui, ó. Tá vendo aqui essas três correntinhas que a gente deixou aqui, ó, entre os dois pontos altos? Então, eu vou trabalhar nela agora, ó. Nessas três correntinhas aqui, ó. Tá vendo só? Vão ser trabalhadas agora essas correntinhas pra fazer a nossa xícara. Então, aqui, ó, com o meu fio inserido aqui, eu vou tirar da agulha, porque agora eu vou fazer ponto baixíssimo, ó. Vou pegar nessas três correntinhas aqui, tá vendo, ó? Vou trabalhar essas três correntinhas aqui. Então, aqui, pra ficar melhor, ó, eu insiro a minha agulha, puxo aqui o meu fio pra trás, e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Vou fazer duas correntinhas, totalizando três com o meu ponto baixíssimo. E vou fazer aqui mais dois pontos altos, ficando assim com três pontos altos, ó. Um, dois e três. E vai ficando assim, ó. Eu faço uma correntinha, venho aqui pra próxima, ó, argolinha de três correntinhas, eu estou trabalhando essas argolinhas aqui, tá? Entre os dois pontos altos. Na nossa segunda carreira aqui, ó. Pego essas argolinhas aqui, ó. Deixa eu mostrar de frente aqui pra vocês. Essas argolinhas aqui, que eu vou tá trabalhando agora, que eu tô trabalhando agora, ó, tá? Então, faço aqui uma correntinha, já fiz, né? Venho aqui na próxima argolinha, você pode dobrar assim que fica melhor. E faço três pontos altos. Um, dois, e três. Uma correntinha. Laço o meu fio, venho aqui pra próxima, ó, argolinha de três correntinhas. E vou fazer três pontos altos também. Aqui a gente já tá subindo a nossa xícara. Uma correntinha. Laço o meu fio. Na próxima argolinha de três correntinhas, eu vou fazer novamente três pontos altos. E três. Uma correntinha. Laço o meu fio. Na próxima argolinha, três pontos altos. Assim, eu vou fazendo. E eu vou dobrando aqui pra ficar mais fácil de visualizar as correntinhas. Ó, uma correntinha. Novamente, ó, laço o meu fio. Venho aqui na próxima argolinha de três correntinhas. Como eu mostrei pra vocês, eu estou trabalhando essas argolinhas aqui, ó, de três correntinhas. Entre os dois pontos altos, os bloquinhos de dois pontos altos. Então, estão sendo trabalhadas essas correntinhas aqui, ó. Tá bom? Fiz uma correntinha aqui. Vou novamente pra próxima argolinha de três correntinhas e vou fazer três pontos altos. Uma correntinha. Deixa eu só puxar meu fio aqui um pouco mais. Uma correntinha, vou pra próxima argolinha, ó, de três correntinhas e vou fazer também três pontos altos nela. Uma, duas e três. Três pontos altos. Uma correntinha, venho aqui pra próxima argolinha e vou fazer novamente três pontos altos nela também. Um, dois e três. Uma correntinha. Venho aqui pra próxima e última argolinha de três correntinhas e vou fazer três pontos altos nela também. Um, dois e três. Uma correntinha. Vou vir aqui, ó, na terceira correntinha que eu fiz pra subir. Uma, duas, três. E vou inserir e fechar com um ponto baixíssimo. E ficou assim, ó. Vai ficando assim o nosso trabalho. Olha só como já tá formando aqui a xicrazinha. E aqui eu fiquei com um total de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove bloquinhos de três pontos altos intercalados por uma correntinha. Agora aqui eu vou subir três correntinhas em cima dele mesmo, ó. Três correntinhas. E pra cada ponto alto aqui eu vou fazer um ponto alto. Ficando novamente com três pontos altos. Uma correntinha. Pra cada ponto alto aqui eu vou colocar um ponto alto. Eu pulo o espacinho de correntinha. Dois. E três. Uma correntinha. No próximo bloquinho de três pontos altos, eu vou colocar um ponto alto pra cada ponto de base pulando o espacinho de correntinhas. Então, eu venho aqui, ó, no primeiro ponto alto. Vou fazer um ponto alto em cima dele. No próximo, outro ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Uma correntinha. No primeiro ponto alto do próximo bloquinho, um ponto alto. E agora eu vou fazer um ponto alto pra cada ponto de base. E assim eu vou seguir fazendo até o final. Um ponto alto pra cada ponto de base, uma correntinha de separação, pulo a correntinha e vou pro próximo bloquinho, um ponto alto pra cada ponto de base. Eu vou seguir fazendo até o final e volto pra gente finalizar e já iniciar a próxima carreira. Já finalizando aqui, ó, eu faço uma correntinha, venho aqui na terceira correntinha que eu fiz pra subir, finalizo aqui com um ponto baixíssimo, fecho com um ponto baixíssimo. Agora, faço três correntinhas pra subir e dá a altura de um ponto alto. E pra cada ponto alto aqui eu vou colocar um ponto alto de base. Igual a carreira anterior. Só que agora, ó, ao invés de uma correntinha, eu vou fazer duas. Pra que a nossa xícara comece a dar aquela aberturinha aqui em cima. Então, faço duas correntinhas, venho aqui, ó, pro próximo ponto alto, faço um ponto alto. Pulo o espacinho de correntinhas. Pulo o espacinho de correntinha, venho no bloquinho de pontos altos e pra cada ponto alto de base eu vou fazer um ponto alto. Ficando novamente com três pontos altos. Duas correntinhas. Pulo o espacinho de correntinha, venho aqui no ponto alto, um ponto alto. No próximo ponto, outro ponto alto. No próximo ponto, outro ponto alto. Ficando novamente com três pontos altos. E agora, pessoal, eu vou seguir fazendo isso. A única diferença dessa carreira pras outras duas é que ao invés de uma correntinha, agora vão ser duas. E sempre fazendo um ponto alto pra cada ponto de base, ficando com três. Eu vou seguir aqui fazendo e volto pra gente finalizar e já começar a próxima carreira. Finalizei aqui, ó, fiz duas correntinhas. Agora, aqui na terceira correntinha que eu fiz pra subir, eu vou finalizar com um ponto baixíssimo. Fechar com um ponto baixíssimo aqui. E ficou assim, ó. Olha só como que vai ficando. Agora, eu vou fazer aqui três correntinhas pra subir e da altura de um ponto alto. E vou fazer um ponto alto pra cada ponto de base. Então, eu sigo aqui fazendo um ponto alto pra cada ponto de base. No espacinho de correntinhas, como são duas correntinhas, eu vou colocar dois pontos altos. Então, faço um e dois. Um ponto alto pra cada ponto de base. E no espacinho de correntinha, dois pontos altos. Um ponto alto pra cada ponto de base. Um ponto alto pra cada ponto de base. E no espacinho de correntinhas, dois pontos altos. Assim, a gente vai seguir fazendo até o final. Um ponto alto pra cada ponto de base. E no espacinho de correntinhas, eu vou colocar dois pontos altos. Um. E dois. Vou seguir fazendo isso em toda a volta. E vou voltar pra gente finalizar e já começar o contorno. Essa aqui, ó, uma, duas, três, quarta carreira do corpinho da nossa xícara. Vou seguir fazendo aqui. Já volto pra gente finalizar, cortar o fio e já iniciar o contorno. Finalizei aqui, ó. Fui fazendo um ponto alto pra cada ponto de base. Nos espacinhos de correntinhas, dois pontos altos. Agora, eu vou fechar aqui, ó, na terceira correntinha que eu fiz pra subir, com um ponto baixíssimo. Agora, eu posso cortar o meu fio. Eu sempre deixo uma ponta maior pra fazer o arremate. Pra já começar com a cor pink. Então, eu faço o mesmo arremate que eu faço sempre aqui, como eu mostrei pra vocês. Vou puxar o fio aqui pra baixo. Pra fazer o acabamento invisível. Aqui, eu vou esconder esse fio por alguns pontos, porque eu já vou trabalhar com outra cor. Pra fazer a bordinha. Agora, aqui, com o fio pink. Eu vou fazer aqui, com o fio pink, uma laçada inicial. E vou inserir aqui, ó. Em qualquer um desses pontos altos aqui. E faço já o meu ponto baixo. E aqui, eu vou fazer um ponto baixo pra cada ponto de base. Contornando, assim, toda a borda da nossa xícara. Pra cada ponto alto de base, eu vou fazendo um ponto baixo. Não tem segredo, não tem erro, pessoal. É só você seguir contornando com pontos baixos. Cada ponto alto, você coloca um ponto baixo. Eu já vou aproveitando, escondendo a ponta do meu fio. Sigo aqui fazendo um ponto baixo pra cada ponto de base. E é só isso, tá? Eu vou seguir aqui fazendo, ó, em toda a volta. E volto pra gente já fazer a alcinha da nossa xícara, tá bom? Uma coisa muito importante que eu esqueci de falar pra vocês, é que quando for iniciar os seus pontos baixos aqui pra fazer o contorno, comece sempre aqui, ó. Tem o primeiro e o segundo ponto baixo, ponto alto. Então, você sempre começa aqui no segundo, ó, vindo de lá pra cá, da direita pra esquerda. Você sempre começa no segundo aqui, ó. Como eu comecei certinho, bem aqui no espacinho. Independente aqui, ó, tá vendo? Do ponto, você tem que começar na direção desse espacinho aqui. Então, aqui agora, ó, eu finalizei aqui, ó, circulei toda a volta com pontos baixos. Comecei nesse segundo ponto alto aqui, ó, a fazer. Então, agora, eu vou fazer a alça. Então, eu vou fazer aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze correntinhas. E vou prender aqui, ó, nesse ponto baixo aqui, ó. Tá vendo só? Bem nesse ponto baixo aqui, onde foi feita as seis correntinhas. Então, eu vou passar aqui por baixo desse ponto baixo na direção aqui, ó. Do espacinho de correntinha. Eu vou prender bem aqui nessa direção. Então, eu venho aqui, ó, com a minha agulha e o meu fio. Insiro a minha agulha aqui, ó. Passo por baixo do ponto baixo, saio ali, ó, puxo o meu fio e faço um ponto baixo. Pronto, fiz aqui e já tá preso a alcinha da minha xícara, olha. Tá vendo? Bem na direção do espacinho aqui, ó. Prendi nesse ponto baixo. Agora, eu vou fazer aqui. Laço o meu fio e vou fazer aqui, ó, pontos, meios pontos altos. Então, ó, vou fazer o primeiro. O ponto, o meio ponto alto, pessoal, é basicamente isso, ó. Laço o meu fio, laçadinha, tiro todos de uma vez, ó. Laço o meu fio, laçadinha, puxo todos de uma vez. E já fecho o ponto, ó. Laçadinha, tiro todos de uma vez. Aqui eu vou fazer um total de 16 pontos meio alto, tá? Venho aqui, ó, vou fazendo, ó. Laçadinha, tiro todos de uma vez. Laçadinha, tiro todos de uma vez. Então, aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, eu tenho que fazer mais dez. Oito. Nove. Dez. Meio ponto alto, tá? Tenho dez meio ponto alto. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Aqui eu vou vendo, ó. Se tá bom. E vou fazer aqui dezesseis, que é o que eu fiz mesmo, que eu faço. Dezesseis meio pontos altos. Agora, eu vou fazer um ponto baixo aqui pra finalizar. Fiz um ponto baixo. Então, aqui na alcinha, eu faço dezesseis meio pontos altos e um ponto baixo pra finalizar. E agora, eu venho aqui naquele primeiro ponto baixo que eu fiz. Insiro a minha agulha. E fecho com um ponto baixíssimo. Deixa eu sair com a linha certa aqui. E fecho com um ponto baixíssimo. E aqui já tá finalizada a alcinha da minha xícara. Eu posso cortar o meu fio pra fazer o arremate. Vou fazer aquele mesmo arremate que eu falei pra vocês, ó. Puxo o meu fio. Venho aqui no ponto do lado. Puxo o fio por baixo das duas argolinhas da correntinha. Do ponto baixo, né? Volto aqui, ó. Pra dentro da onde eu saí com o fio, tá vendo? O fio tá saindo dessa correntinha. Então, eu vou inserir minha agulha de baixo pra cima na correntinha. E vou puxar ele aqui pra baixo. E depois, eu vou fazer o arremate. E olha só como que fica linda a nossa xícara. Maravilhosa. E aqui, pessoal, sempre quando vocês fizerem, ajeitem, tá? Ó. Ajeitem ela. Mete o dedo aqui dentro, ó. E vai ajeitando. Ajeita o pratinho dela. Ajeita ela. Fica maravilhosa, olha. Coisa mais linda. Muito fofinha. E vocês vão amar, porque ela é muito rápida de fazer e fácil. Mas sempre que vocês fizerem, ajeitem, tá? Ajeitem ela todinha. Pra ficar certinho. E eu vou fazer os arremates aqui dos fios, ó. E depois, eu vou colocar aqui a foto no início do vídeo dela prontinha. Já com todos os arremates. Eu gosto de usar muito pra endurecer e impermeabilizar. Quase que não sai, né? E impermeabilizar a peça com termolina leitosa. Eu passo ela aqui toda a volta com o pincel. Passo aqui em toda a volta. E deixo secar. Então, a peça fica durinha. E ela fica impermeabilizada. Aí, com o auxílio de um pincel, eu molho o pincel aqui na termolina leitosa. Eu gosto muito dessa daqui, ó. E venho molhando toda a peça com ela. E depois, deixo secar. Mas, é muito importante que você arrume, ajeite ela, deixe ela certinha pra ela ficar certinha na hora que ela secar. E vai ficar maravilhosa. E você pode estar colocando as suas plantinhas aqui dentro. Ou utilizando da forma que você preferir pra enfeitar. Da forma que você achar melhor, tá bom? Então, sempre, pessoal, sempre ajeitem a peça de vocês. Eu falo muito isso aqui no canal, quando eu ensino flores também, pras pessoas ajeitarem, né? O caminho de mesa, tudo. O tapete, quando for tirar a foto pra mostrar pra cliente, pra tirar foto, pra divulgar. Ajeite o tapete, porque o crochê fica na mão da gente, então, ele sai todo bagunçado. Então, você não só joga no chão, você ajeita a sua peça, tá? Quando você fizer um tapete, ajeita o tapete bem antes de tirar a foto. Ajeite a peça bem. Qualquer peça de crochê que você fizer, ajeite bem. E tome cuidado também com o acabamento, com o arremate, pra ficar bem feito. E assim, valorizar mais a sua peça, tá bom? Pessoal, se você não quiser usar a termolina leitosa, você pode usar o Endurece. Mas, eu prefiro a termolina leitosa pelo custo-benefício, né? Porque ela é bem mais em conta. Então, eu sempre uso a termolina leitosa e você encontra nos armarinhos. Eu vou finalizar aqui os arremates. E tá finalizada aqui a nossa videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado. E todo o material que eu utilizei nessa videoaula, você encontra na loja P7 Armarinhos. E eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição pra vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like e comentar aqui abaixo o que você achou. Beijos, fiquem com Deus e que Ele abençoe a todos nós. Mua!